Tira o dinheiro que é pra dar roupa, uma comida, pra dar pras pessoas carentes E dá pra esses vagabundos comprar jatinho, mansão, fazenda Dá pra eles, que aí depois você vai junto com eles pro quinto dos infernos Em vez de ajudar seu irmão ou seu próximo que tá passando necessidade Você prefere dar dinheiro pra esse pando de vagabundo Isaia 56, versículo 10, 11 Os seus pastores são cegos, nada sabem Todos são cães mudos, não podem ladrar Sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir É um bando de vagabundo, dorme o dia inteiro É preguiçoso porque não trabalha, gosta de ser sustentado pelo povo Te pergunto, até quando você vai ser enganado por ele? Porque naquele dia você não vai poder colocar a culpa no seu pastor Porque você foi enganado por ele, porque você quis ser enganado por ele Porque você quis ser um trouxa, um babaca Pra sustentar esse bando de vagabundo que está aí Só pra te explorar, te roubar e comprar mansões, aviões e ter tudo do bom e do melhor nessa terra Tanto, tanta religião Agora eu te pergunto Onde que o nosso pai está nisso? Se ele não habita em templo feito mão de homens Mas o seu pastor fez uma lavagem cerebral na sua cabeça Te enganou, te fez de trouxa Pra que você leve toda semana pra ele, todo mês pra ele O que ele mais precisa de você Pra ele ser um vagabundo, não trabalhar e viver às custas dos idiotas Que gostam de sustentar esse bando de vagabundo Um dos maiores maus dessa terra são as religiões Todas, sem exceção, estão aí pra te enganar e roubar você o seu dinheiro Pra que você não pratique a justiça Porque o dinheiro que você dá pra esses cães Filhos de satanás, filhos do diabo É pra você dar pras pessoas órfãos, necessitados As pessoas carentes Uai, seu app de vídeos curtos